No século XVIII, a cidade de Braga consolidou a sua importância, galgando as muralhas medievais e criando uma nova sala de visitas a leste do castelo, o Campo de Santa Ana, a atual Avenida Central. Um dos maiores edifícios neste novo eixo de cidade foi o Convento dos Congregados, cuja construção começou no início do século. O convento pertencia à Congregação do Oratório, que tinha sido fundada em Roma no século XVI por São Felipe Neri. Os membros da congregação incluíam clérigos seculares e leigos, que prestavam serviço à comunidade local em várias áreas. Em Portugal foi uma das mais importantes instituições na difusão do iluminismo. Muitos dos aspectos arquitetónicos do convento são atribuídos ao mestre bracarense André Soares, incluindo a fachada da Basílica. Despojado de elementos decorativos, o desenho da fachada é arrojado quanto à utilização de linhas geométricas. As curvas no topo da porta da entrada, as linhas elaboradas por cima de cada janela, a última janela que parece uma fechadura, e as complexas formas na parte superior da fachada, que fazem lembrar um pássaro com dois olhos. No século XVIII, a Torre do Lado Nascente só foi construída até à última cornija. E a Torre do Lado Poente só até à altura que foi necessária para segurar o Grande Arco do Couro. Ambas foram terminadas apenas em 1964. Na Torre do Lado Nascente, há um sino que data de 1741, embora tenha sido instalado numa data posterior. O gaveto, com seis janelas diferentes, na esquina do convento, também é atribuído a André Soares. No topo, vemos uma magnífica cornija de 25 linhas. Aproximando e olhando para cima, vemos que as linhas convergem. Esculpidos em pedra granítica, os desenhos geométricos das seis janelas evidenciam um claro espírito inventivo. No interior da Basílica, há duas obras em talha atribuídas ao Mestre. Para os oratorianos, Nossa Senhora das Dores tinha uma importância especial e terão pedido a André Soares para lhe desenhar um retábulo. O retábulo é encimado por uma espécie de coroa, com uma arca por baixo. Aos pés da Senhora das Dores, há um sacrário que alberga um presépio, em miniatura. O retábulo integra muitos elementos do estilo rococó, incluindo flores, vegetação e conchas. Do lado oposto, a mesa do altar, do retábulo do Sagrado Coração de Jesus, também é atribuída ao Mestre, nomeadamente por incluir diversos motivos que lhe foram caros, como flores com corola forte e poucas pétalas. Do lado esquerdo do altar principal, as duas janelas do meio iluminam um pequeno oratório. Para a congregação, a oração tinha um papel especialmente relevante. Esta pequeníssima capela poderá ter sido uma das últimas obras de André Soares, contrariando o que é habitual no minho, A estrutura e os motivos decorativos são em estuque. Uma das estruturas mais surpreendentes da capela é o lanterninho. A sua forma elítica atrai o olhar e parece que nos puxa para o céu. O retábulo é também atribuído a André Soares. A capela é dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Para além da beleza estética, as proporções da capela respeitam o rigor matemático, nomeadamente na proporção áurea, que os artistas aplicam desde a antiguidade e que encontra expressão na espiral, na concha e no pentágono. André Soares terá utilizado estas formas para nos desafiar a espreitar pelo buraco da fechadura. e no pentágono. Legenda Adriana Zanotto